Gabriel está lá na Avenida Fernando Ferrari para trazer as primeiras informações. Fala, Gabriel. Bom dia. É isso mesmo, Dudu. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha de casa. De acordo com informações que foram passadas, as primeiras informações que foram passadas pela Polícia Militar, esse acidente aconteceu ali por volta de 3h30 da madrugada, então ainda estava escuro aqui na Avenida Fernando Ferrari. De acordo com informações que foram passadas por testemunhas para a Polícia, o homem teria tentado atravessar a Fernando Ferrari, saindo ali, olha, da região de Mario X, para a direção, aqui dá acesso ao bairro República, próximo aqui já ao bairro República, e nesse momento em que ele teria tentado atravessar uma van que pertenceria a uma prefeitura do interior do estado, teria o atropelado. Depois, na sequência, outros carros que também estavam passando aqui pela Fernando Ferrari, no sentido ponte da passagem, também o atropelaram. Ou seja, quando finalmente alguém parou ali para prestar socorro para essa vítima, ele já estava sem nenhum sinal de vida. Dado, infelizmente, de acordo com essas primeiras informações, nem a van da Prefeitura, nem a maioria dos outros carros que teriam o atropelado, pararam para prestar socorro à vítima. Apenas um dos veículos envolvidos é que pararam, acionaram ali o socorro, a polícia, inclusive o veículo dele estava aqui na Fernando Ferrari até poucas horas atrás. Como eu disse, esse acidente aconteceu quando ainda estava escuro. Com essa vítima foi encontrado um documento de identidade, mas a polícia ainda não confirmou se, de fato, esse documento pertencia ou não à vítima, porque não foi possível fazer o reconhecimento ali da vítima no momento em que essa vítima foi encontrada. Mas esse documento que estava em um dos bolsos desse homem pertence a um homem de 37 anos, que seria natural, Odudu, de Recife, Pernambuco. Ou seja, agora a Polícia Civil vai ficar encarregada de confirmar se, de fato, a identidade desse homem é essa, ou se esse documento estava com ele por algum outro motivo, mas a princípio seria, então, um homem de 37 anos natural de Pernambuco. Como eu disse, apenas um dos motoristas pararam ali para prestar socorro à vítima. A polícia militar esteve aqui logo cedo, por volta de 4h30 da manhã. Motoristas que passaram por aqui contaram que tinham muitas vítimas de polícia paradas aqui na região, inclusive obstruindo a via, mas nesse momento, até para atualizar a situação aqui para o pessoal de casa que ainda vai sair, trânsito liberado, tá? Não tem nenhuma viatura ou nenhum resquício do acidente que esteja causando problemas para quem está saindo de casa. Dudu, é com você.